Clientes e amigos da Sigma, estou aqui com o Beto, representante Sennheiser, para falar de uma novidade aqui, que é um microfone muito interessante, muito simples para você, vídeo repórter, para você que trabalha com DSLR, ele é o AVX, eu vou deixar ele explicar melhor. Beto, conta para mim qual é a vantagem desse sistema para o nosso público aqui, para os clientes da Sigma. Então, o AVX é um sistema digital da Sennheiser, que o foco dele é ser prático, então ele não tem nenhuma regulagem, você vai ligar o sistema, parear, e aí ele funciona já automaticamente, todas as características são automáticas. Você está me dizendo que o usuário não precisa selecionar frequência. Tanto frequência, como potência, como ganho de áudio é automático. Então, depois que você liga ele, você entrega na mão do repórter ou do entrevistado, ou coloca o bodypack no entrevistado, e ele sai falando. Você não tem nenhum trabalho de selecionar frequência, nem potência, e nem ganho de... de áudio é bem simples. Bem simples. Você pode tanto usar o microfone de mão com o receptor, como o bodypack com o receptor, e você vai parear, eles estão sem ser par, né? Então, você aperta o par, segura. Eles vão se achar, e depois, a próxima vez que você ligar o sistema, ele vai automaticamente achar o seu par, e começa a funcionar. Depois de pareado, você coloca no seu device, ou na câmera, ou num gravador, ou numa DSLR, enfim. Aí, ele vem com um adaptador, um cabo adaptador, de XLR para P2. Isso é incluído no kit. Então, você coloca esse cabo adaptador e liga na DSLR. E o mecanismo de encaixe também? Tem uma sapata com um adaptador para você colocar o cabo e o aparelho, o receptor, e fica colocado em cima da sapata da câmera. Ele liga e desliga o receptor com o Phantom da câmera, ou do gravador, né? Então, você economiza trabalho e bateria. Pode testar. Você desligando a câmera, ele desliga automaticamente. Se eu conseguir desligar, aí, consegui. Ligando a câmera, ele liga automaticamente. Isso facilita o trabalho. Ele vai levar alguns segundos, desliguei a câmera. Desliguei. Facilita o trabalho, que você não precisa se preocupar com isso. É só ligar a câmera, ele já funciona. E também economiza a bateria do receptor, que não fica ligado à toa. Já desligou. Realmente. Agora, vou ligar novamente aqui. Se eu conseguir, sem olhar, aqui, ó. Aqui, já ligou. Agora, ele já vai procurar a câmera, vai ficar verde. Eles já se acham automaticamente, né? Depois que liga. Perfeito. E aí, você entrega no mundo repórter, ou você faz entrevista. Enfim, você não tem nenhum trabalho. Eles funcionam numa frequência de 1900 MHz, que é livre de homologação no mundo inteiro. Então, você não precisa de homologação da Anatel. Está abaixo do Wi-Fi? Está abaixo do Wi-Fi. Ele vem em três kits. Um com o transmissor de mão e um receptor. O outro com o body pack. E o receptor. E um que vem, os três. Vem o transmissor de mão, o body pack e o receptor. Eles podem ser usados simultaneamente. Não. Cada transmissor e receptor trabalha um junto com o outro. Você não pode ligar dois transmissores num receptor. Funciona um com o outro. O transmissor de mão vem com duas cápsulas. Uma, a E835, que é uma cápsula cardioide, famosa, tradicional do Sennheiser, né? Que é um pouco mais fechada a captação. Evita ruído lateral, né? E também o MD-42, que é uma cápsula nova, que é cardioide. Então, funciona com um repórter que é um pouco sem experiência, né? Então, você pode estar com uma... Ela é homem, né? Ela é homem. Ela vai captar o som das duas pessoas. É um pouco menos de trabalho. As baterias são todas de lítio. Todas recarregáveis. O carregador é um carregador mini USB. 5V, 1A, igual a qualquer carregador de celular Android. Você pode carregar tanto com o carregador original que vem com ela, como também com o carregador de celular, se você tiver na mão. Um cabo mini USB ligado num computador ou num powerbank. Enfim, tem essa praticidade. Tem a base também, que é vendida separada. Você coloca a bateria nessa base e carrega também mais de uma ao mesmo tempo. Esse produto já está à disposição no estoque da Sigma. É isso? Obrigado, Alberto. E... Dúvidas? É só consultar a TV Sigma.